O Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologias da Informação IESH é uma unidade acadêmica da Universidade Federal de Itajubá. O IESH é um órgão responsável pela administração de atividade de ensino, de pesquisa e de extensão. O Instituto atua nas áreas de Engenharia de Controle e Automação, da Engenharia da Computação, da Engenharia Eletrônica e em áreas correlatas. Tem a missão de gerar, preservar e difundir conhecimento nas áreas sob a sua responsabilidade, contribuindo para a formação ética, profissional, social e cultural do ser humano. Em sua estrutura organizacional, o IESH é constituído de Assembleia, Conselho Diretor, Direção, Secretaria, Coordenações, Colegiados de Cursos, Núcleos Docentes Estruturantes, Grupos de Áreas de Atuação. O quadro de servidores do IESH é composto de 42 docentes, dos quais 37 são doutores. Além disso, o Instituto também dispõe de 10 servidores técnicos administrativos em educação. O IESH é responsável pelos cursos de graduação em Engenharia Eletrônica, Engenharia da Computação e Engenharia de Controle e Automação. Na pós-graduação, participa do Programa de Mestrado e Doutorado em Engenharia Elétrica e no Programa de Mestrado em Ciência e Tecnologia da Computação. A Infraestrutura Laboratorial do IESH congrega 27 laboratórios de ensino nas áreas de computação, microprocessadores, microcontroladores, eletrônica aplicada, microeletrônica, placas de circuito impresso, automação industrial, sistemas de controle, redes de computadores, redes industriais, telecomunicações, internet das coisas, sistemas embarcados, robótica, pneumática, hidráulica e eletrônica de potência. O IESH possui ainda 7 grupos de pesquisa que atuam nas seguintes áreas. Automação e Tecnologias da Informação, eletrônica de potência e controle industrial, engenharia biomédica, microeletrônica, eletrônica de potência e aplicações, engenharia de sistemas e de computação, telecomunicações e internet das coisas. IESH, um instituto compromissado com o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e econômico e que forma cidadãos altamente qualificados para o exercício profissional. Unifei. Música 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 Legenda Adriana Zanotto